Oi pessoal, eu sou a Cristina. Se acha, hein? Achei que a gente já falou um pouco aqui nos vídeos sobre bancos, sobre corretoras, mas acho que hoje a gente pode falar um pouquinho sobre uma outra entidade do sistema financeiro nacional muito importante, né? Que são as cooperativas de crédito, que tem crescido muito ultimamente. É isso mesmo. Acho que ao invés de a gente ficar definindo o que é cooperativa de crédito, é mais fácil a gente pensar o que ele faz, o que ele não faz e qual é a diferença, né? E aí acho que é legal, melhor fazer comparação com o banco, né? Você fala assim, o que é cooperativa de crédito? Na verdade é um banco, mas alguma coisa. Isso que é interessante. Então, o que você faz no cooperativo de crédito? Você pode abrir uma conta, conta corrente, você pode fazer depósito, você pode fazer empréstimo, né? Você pode fazer aplicação, né? No banco você faz o que? CDB, certo? No cooperativo de crédito faz RDC, que é Recíbo de Depósito Cooperativo. Aí você vai pensando assim, puxa, mas no banco eu tenho FGC que faz garantia e tudo mais, mas não, calma. No cooperativo também tem, que é FG Cooperativo. Então, ele garante igual, 250 mil, por CPF, por CNPJ. E aí você pode fazer seguro, que você gosta de fazer no banco, você também tem. Você pode fazer empréstimo pessoal. Então, praticamente toda essa parte de funcionalidade é muito parecida com o banco. Então, qual que é a diferença entre a cooperativa e o banco? Ah, sim. Aí que está o ponto diferencial. No cooperativo, você não é só usuário como no banco. Você também é dono do cooperativo. Isso que é interessante. Mas aí você fala assim, ah, dono? Dono de empreendimento? É, pois é. Ah, dono, isso quer dizer, tem que fazer investimento no capital social. Mas calma, capital social você vai ter remuneração também. E essa remuneração, em geral, é até 100% selic. E também como dono de negócio, você sabe que você vai ter lucro. E lá tem sobra, né? Porque no cooperativo eles se chamam de sobra. Então, você vai ter rateio todo de sobra também. E aí, só que é assim, só fica assim, né? Pô, tem coisas... É, né? Você tem, tipo, coisas boas na cooperativa. É, pois calma, calma. Não é só coisas boas, não. Mas tem obrigação, você tem dever. Qual é o dever? Bom, pense. Você é dono de um negócio. Se você for dono de negócio, você tem o dever de monitorar como vai ser o negócio. Você tem que monitorar como está sendo gestão dessa cooperativa. Você tem que ver quem são outros sócios, né? Outros donos desse negócio que são outros cooperados também. Você tem que ver quem são. E se toda a parte de demonstração financeira é transparente, balanço, transparente. E se você realmente vai participar de todas as decisões da cooperativa. Porque você é dono. Esse que é o grande risco também. Que você precisa olhar. Não é só lá no bom. Se tiver prejuízo, você também vai ser chamado para cobrir prejuízo. Então, tem que olhar, acompanhar e participar. Acho que esse é o diferencial. É, falando de participação, né? Essa é uma função social da cooperativa de crédito, né? Porque você tem uma participação democrática. Qualquer pessoa que é da cooperativa tem direito a um voto. Isso. Independente do seu capital investido, tem um voto. Aí participa das decisões da cooperativa. Isso e outras características também é que ela não visa o lucro. Isso. Isso tem umas coisas interessantes, né? Tarifa mais baratas, né? Comissões mais baixas. Então, você fala assim, empréstimo, taxa de juros mais baixa. Você tem cartão de crédito lá também. Os taxas de juros são mais baixos. Até porque, se você pensar, puxa, você é dono. Se você cobrar muito de você mesmo, vai ter sobra também, né? Então, tudo bem. Então, por isso é mais baixo. Isso. E outra coisa também da cooperativa, né? É que ela vai ter produtos mais conservadores, mais tradicionais. Isso. Isso. Isso também é uma grande diferença em relação a outras instituições financeiras. Isso. Então, para saber se vale a pena ou não investir em uma cooperativa, você tem que se analisar também. Saber qual é o seu perfil de risco, qual é a sua necessidade. Para ver se combina com a cooperativa e também analisar o que é a cooperativa, né? Exatamente. E isso é mais uma alternativa que estamos apresentando você em relação a outras instituições financeiras que já falamos bastante no Finançamos 01. É isso aí, né? Xen, acho que deu para entender o que são as cooperativas de crédito. Então, se vocês gostaram, se inscreve aqui no canal, sigam a gente e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.